Atenção, mudando agora de assunto, 33 localidades de Aracaju vão ficar sem água, sem abastecimento de água no dia de hoje, por causa de uma manutenção eletromecânica que será feita na estação de bombeamento EE3 da Adeso. Pergunto o que é isso que eu não sei. Segundo o Adeso, a interrupção no fornecimento iniciará a partir das 9 horas da manhã e tem previsão para encerrar a 1 hora da tarde, quando o abastecimento começará a ser reestabelecido de forma gradativa. Portanto, cuidado, economize água. Eu tenho aqui os bairros onde haverá problema de abastecimento de água. Os bairros são Aeroporto, Augusto Franco, Aloque, Povoado Areia Branca, Bairro Capucho, Castelo Branco, Centro Administrativo, Coroa do Meio, Distrito Industrial de Aracaju, Farolândia, Jabutiana, Jardins, Grajeru, Inácio Barbosa, Luzia, Médici, Mosqueiro, Orlando Dantas, Parque dos Coqueiros, Pereira Lobo, Ponto Novo, Robalo, Salgado Filho, Santa Lúcia, Santa Maria, Santa Tereza, São José, Sol Nascente, Suíça, Santa Maria. Já falei, 13 de julho, bairro Atalaia, Aruana e Coroa do Meio. Portanto, praticamente mais de metade da cidade sem água a partir das 9 horas de hoje. Todos esses bairros ficarão sem água a partir das 9 horas e a partir de 1 da tarde a previsão de que o fornecimento de água possa ser reestabelecido. Portanto, enche os baldezinhos aí, porque no horário de meio-dia mais ou menos, que é o horário do almoço, esses bairros devem estar sem água.